1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13, todos acharam? Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessé o Belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Gessé ao sacrifício e eu te farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belen. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Gessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Gessé a Abinadabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Gessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens e disse, ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a rama. Pai, fala conosco através da tua palavra. Sabemos que o Senhor se encontra nesta casa. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. E o seu povo se encontra aqui para te adorar e bem dizer o teu nome. Então tenha misericórdia de nós agora, e através do teu Espírito Santo, venha falar conosco mais uma vez. Te louvamos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, quantos podem dizer amém. Sente-se adorando ao Senhor. Eu creio que se você já tem um tempo de crente, você conhece a história de Davi bem de perto, bem detalhada. E nós vamos meditar um pouquinho dentro de algumas coisas que o Espírito de Deus ministrou no meu coração, que está neste capítulo 16. Neste capítulo 16, nós vemos Samuel introduzindo Davi, ou ungindo Davi como o futuro rei de Israel. E o livro de 1 Samuel é um livro onde existe uma busca, entre aspas, de Deus, uma busca de um rei para Israel. Ainda que Deus era o rei de Israel, ele precisava estabelecer um homem como rei de Israel. E Saul foi o primeiro rei de Israel estabelecido naquele momento. E foi um homem que não era, de repente, da forma que Deus queria. A Bíblia diz que Deus o rejeitou por causa da sua desobediência e do seu pecado. Quando chegamos aqui no início do capítulo 16, nós vemos Samuel um tanto estressado, porque Saul havia desobedecido a Deus, consequentemente Deus havia rejeitado Saul, e Samuel estava um pouquinho chateado com esta situação. Mas, logo em seguida, Deus chega para Samuel e fala, para de chorar, para de ficar triste. Eu já levantei uma outra pessoa, já escolhi uma outra pessoa para ser rei de Israel. Preciso que você se levante e caminhe até Belém, porque você vai ungir o próximo rei de Israel. Samuel, ele fica um pouquinho temeroso por causa de Saul. Saul ainda era rei e achava que se ele ouvisse, de repente, este movimento de Samuel em busca de um novo rei, que Saul poderia matá-lo. E aí eu vejo Deus falando para ele, Ele vai, faz um culto lá em Belém, chama Gessé e seus filhos e de lá eu vou tirar um rei. Algo que me chama muito a atenção é o versículo 3, Quando Deus fala para Samuel o seguinte, E eu te farei saber o que has de fazer. Eu te farei saber o que has de fazer. Eu acho lindo o relacionamento que Deus gostaria de ter com Samuel. Eu vou falar para você o que você tem que fazer. Você não vai fazer absolutamente nada fora da minha vontade, fora da minha palavra, fora daquilo que eu determino para a sua vida. Deus, Ele treina crente para viver desta forma, sendo controlado por Ele. E bendito é o homem que dá ouvido à direção de Deus. Samuel estava com medo, Samuel estava estressado, de repente Samuel estava um pouco para baixo, ele manda Samuel levantar a cabeça, ele manda Samuel começar a dar passos e fala, Eu vou falar o que você deve fazer. Samuel vai para Belém, chama Gessé e os seus filhos para um culto, e daquele culto eu vou tirar o próximo rei de Israel. E Samuel vai. A Bíblia diz que ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Samuel chega para este culto, chama Gessé e os seus filhos para consagrar o próximo rei de Israel. Quando ele chega lá, ele causa um certo tumulto naquela cidade, e mandam perguntar para ele, Você veio em paz? A tua vinda aqui é de paz. Eu estou pedindo para Deus começar a levantar de novo, uma geração de profetas no tempo que nós estamos vivendo, aonde existe esse tipo de respeito. Samuel, quando ele pisava em um lugar, as pessoas temiam o profeta de Deus. sabiam que quando ele abria a boca, era Deus falando, e as coisas acontecendo. E no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de homens e mulheres, cheios do Espírito de Deus, para serem boca de Deus, para esta terra. O mundo está perdido. Está precisando voltar ao tempo, aonde um profeta pisa. E a gente fica atento. Eu sou do tempo que eu ia em vigília, eu tinha medo de vigília. Hoje nós não temos medo de vigília, vigília é divertido, vigília é gostoso, vigília é muito show, vigília é muita luz, vigília é muita gente famosa. Eu sou do tempo que eu ia para uma vigília, com medo de profeta. Tinha medo daquela irmã, Coque, saia ali embaixo, que não sabia nem falar direito, nem ler, nem escrever, nem fazer uma conta de matemática, mas quando o Espírito de Deus tomava, abria a boca, não tinha inferno que aguentava ela. E quando eu vejo o Samuel entrando, o primeiro sentimento que causa em um grupo, é de medo. Porque aqui tem profeta no nosso meio. O que esse homem está vindo fazer aqui? O que esse homem está vindo falar comigo? Precisamos voltar a buscar isso daí. A ser a boca do Senhor. A pregar somente a palavra do Senhor. Para que nos nossos ambientes possa haver temor e tremor do Senhor. nas nossas vidas. E Samuel fala, não, eu vim de paz. Preciso fazer um culto com Gessé e com os seus filhos. e aí entra Gessé entra os seus filhos naquele ambiente naquele culto e de cara Samuel bate o olho em Eliabe que era o irmão mais velho ou o filho mais velho de Gessé ele bate o olho em Eliabe e com toda certeza no seu coração ele fala certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel se prepara para ungir Eliabe Eliabe era um cara alto um cara forte uma pessoa com pinta de rei com estatura e altura de rei e Deus olha para ele e fala para ele assim não atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura porque eu o tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração fiquei perguntando para o Senhor Senhor porque que o Senhor não chegou de cara e não falou para Samuel vai e unge Davi filho de Gessé porque fazer Samuel passar por sete filhos até chegar em Davi porque fazer Samuel olhar para Eliab e falar certamente esse é o cara e Deus falar assim não é não você está olhando para a altura e para a estatura mas eu olho para o coração porque fazer Samuel passar por tudo isso porque Samuel e nós temos uma certa dificuldade ainda que somos crente de enxergar as coisas como Deus enxerga Samuel era profeta do Senhor talvez o profeta mais importante do Antigo Testamento boca de Deus homens tinham medo dele e ele tinha uma dificuldade de enxergar como Deus enxergar e eu vejo Deus treinando Samuel e existe algo que todos nós que estamos aqui se não prestarmos atenção nós vamos fazer e cometer da mesma forma que Samuel cometeu nós gostamos muito mais e temos a maior tendência para escolher as coisas que são padrão desta terra e que não são padrão de Deus Deus falou para ele assim você não pode olhar para a altura e estatura você está olhando conforme o mundo olha você está escolhendo conforme o mundo escolhe você está vivendo conforme o mundo vive você está colocando as tuas expectativas conforme o mundo te ensina lembro do versículo de Paulo não vos conformeis com o padrão do mundo e aí eu comecei a pensar de que nós temos a tendência de colocar muito mais o nosso tempo e as nossas escolhas em alturas e estaturas do mundo nós investimos pesado em carreira investimos em estudos investimos em comércio investimos na nossa saúde cuidamos da nossa alimentação cuidamos da nossa conta bancária cuidamos da nossa família cuidamos do nosso lazer e Deus vira e fala para Samuel e está falando para nós hoje tudo isso é estatura e altura desta terra tudo isso eu não considero para uma unção poderosa minha sobre a sua vida enquanto vocês olham poder da terra eu olho para o teu coração nós investimos muito mais tempo naquilo que Deus não olha nós gastamos muito mais tempo naquilo que não faz diferença para Deus nós cuidamos muito mais daquilo que Deus não precisa Samuel você é minha boca nessa terra eu preciso que você comece a ter a minha visão também para você falar aquilo que eu enxergo você está olhando para Eliabe e achando que ele vai ser rei deixa eu falar algo para você sim Eliabe é forte sim Eliabe é alto sim Eliabe é valente sim Eliabe é o irmão mais velho de Davi sim Eliabe é um homem bom sim Eliabe é um homem correto sim Eliabe é um homem justo sim Eliabe tem todas as qualificações que o rei precisa mas para mim o coração dele não presta e eu enxergo o coração e a Bíblia e a Bíblia nos ensina a orar para que o nosso coração venha a ser guardado a Bíblia nos ensina a proteger o nosso coração a Bíblia nos ensina a colocar o nosso coração diante do Senhor a Bíblia nos ensina a falar assim cria em mim ó Deus um coração puro sonda-me e conhece o meu coração deixa eu te fazer uma pergunta hoje nesta manhã se Deus resolvesse ungir um grupo que está aqui dentro quais dos corações se qualificariam como é que está o teu coração o que o teu coração está sentindo hoje o que o teu coração está maquinando hoje o que o teu coração está fazendo hoje quantos de nós nos preocupamos com o nosso coração todo santo dia nós fazemos higiene mental mas não fazemos higiene no coração hoje existe higiene mental hoje existe pregadores motivacionais hoje existe palestras hoje existe academias hoje existe alimentação para fazer você se sentir melhor hoje existe muito dinheiro disponível hoje existe N carreiras hoje você pode casar 15 mil vezes lá fora não na assembleia de Deus aqui não aqui é um casamento até que a morte te separe hoje existe muita coisa para nós e eu pergunto para você quem está cuidando do teu coração Jesus o meu coração tem raiva o meu coração tem ódio o meu coração quer o mal do próximo o meu coração é egoísta o meu coração faz fofoca o meu coração fecha a mão para ajudar o próximo o meu coração não deixa eu fazer nada o meu coração é orgulhoso o meu coração é danancioso o meu coração está errado aí eu vi o pastor Henrique orando hoje Efésios capítulo 4 versículo 13 em vez de nós termos a altura e a estatura de Eliabe nós precisamos ter a altura e a estatura de Cristo e ali ele está falando do coração de Cristo como é que está o teu sentimento hoje se Deus resolvesse descer e falar eu preciso ungir pessoas aqui hoje mas eu vou olhar para o coração ele te ungiria ou não? só baseado no coração porque Paulo nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo não é Cristo glorificado não é Cristo ressurreto não é Cristo eterno é Cristo homem obediente que se humilha aliás ele fala obediente até a morte de cruz que deixou o seu reinado para se transformar servo e eu vejo Deus ensinando Samuel Samuel eu estou te fazendo passar por este processo de escolha para que você venha ver do jeito que eu veja aí eu pergunto a Bíblia fala assim que o coração a boca fala do que o coração está cheio mais cedo ou mais tarde você vai colocar para fora aquilo que está aqui dentro o Espírito de Deus está perguntando para você hoje como está o teu coração como está o teu coração passam-se sete filhos com potencial de rei e Deus por causa do coração não escolhe nem um deles sete aí ele olha para Gessé e fala assim Gessé acabou aí Gessé fala para ele tem mais um o menor que apacenta as ovelhas você está vendo como que Deus enxerga diferente do mundo porque o próximo rei de Israel o seu pai descreveu ele como o menor que apacenta ovelhas Gessé deu dois motivos pelo qual Davi não poderia ser o próximo rei de Israel dois motivos um porque ele era o menor o mais franzino o mais desqualificado e é o pai dele desqualificando ele não é o mundo lá fora é o pai dele desqualificando ele está aqui o menor e está aqui o que apacenta ovelhas naquela época apacentar ovelhas não eram o estado social da alta escravos apacentavam ovelhas rejeitados pela sociedade apacentavam ovelhas em outras palavras Gessé olha para Samuel e fala assim tem mais um que eu não chamei mas ele é abaixo da média ele é pequenininho e não vai dar nada ele está lá apacentando ovelhas aí Samuel manda chamar Davi Davi chega ele olha para Davi o Senhor fala para Samuel é este aí unge ele como próximo rei de Israel e a Bíblia e a Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi muitas vezes nós olhamos para Davi como uma pessoa extraordinária e é uma mensagem equivocada pregada dentro das nossas igrejas eu já percebi que tem muita gente pregando para aquele comichão de ouvido que muitas vezes está instalado no meio da igreja você é especial você é o cara você é isso você é aquilo você é a última batata do pacote você é bonitinho você é não sei o que Deus vai te levantar você é o cara você tem muito talento e aí eu olho para esta história e eu abaixo da média eu vejo que Davi era uma pessoa normal ele era uma pessoa comum eu vejo que Davi não tinha muita coisa de especial sobre ele quando a Bíblia fala que ele era ruivo de boa aparência franzino não é para dizer que ele era um cara especial não é só para dizer de que de repente ele não qualificava para aquela posição ele era pastor de ovelhas pastor de ovelhas é olhado pela sociedade como um trabalhinho qualquer por quê? porque pastor ele não trabalha pastor não faz nada pastor não rala pastor não cansa é assim que a sociedade olha para um pastor ganha muito dinheiro para uma pregaçãozinha de uma hora é assim que a gente olha para a vida de um pastor e é colocado de repente totalmente lá para baixo aí eu vejo que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que aquela qualificação extraordinária que estava em Davi também vai entrar dentro de nós mas deixa eu falar algo para você não era Davi que era extraordinário Davi só foi Davi porque o Espírito de Deus se apoderou da vida dele Davi só foi rei porque o Espírito de Deus se apoderou da vida dele Davi só foi semente de Cristo porque o Espírito de Deus se apoderou da vida dele pare de acreditar que você é o bam 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 pare de acreditar que você é especial pastor mas eu tenho um DNA que ninguém tem isso me faz único eu tenho uma impressão digital que ninguém tem isso me faz único aliás não existe mais ninguém nesta terra igual eu então eu sou especial isso me faz único mas você sabe o que nos coloca todo mundo junto numa panela só e ser farinha do mesmo saco semente do pecado natureza pecaminosa há um gosta de roubar outro gosta de mentir mas a natureza é a mesma a semente é a mesma o que que nos faz diferente Espírito de Deus se apoderando da vida de uma pessoa o que que nos faz ser agir de uma maneira extraordinária o Espírito de Deus se apoderando de uma pessoa aí eu volto para aquilo que Paulo falou eu tenho um tesouro instalado em um vaso de barro ainda que o homem exterior se corrompa ainda que eu perca a minha altura e estatura diante da sociedade eu quero que vocês saibam que existe um poder que opera aqui dentro que ele é maior do que qualquer inferno que está instalado ali fora você vê como tudo casa? você vê como tudo casa Marquinhos? altura e estatura qual que você quer a de Cristo ou do mundo? qual que é a altura e estatura que você está buscando do teu coração ou os padrões desta terra? aonde é que está o teu tempo? está mais na altura e estatura que é pregado lá fora ou na altura e estatura que é pregado aqui dentro? é o Espírito de Deus que faz a diferença na vida de uma pessoa o que transforma um homem em um ser sobrenatural é quando um Espírito sobrenatural se apodera aí quando eu vou para a Bíblia eu vejo algumas histórias que não faz sentido na minha cabeça como é que pode José sair de um poço sair de uma prisão e virar governador do Egito só tem uma explicação Espírito de Deus como é que faz Gideão juntar 300 homens e matar 100 mil soldados sem perder um homem sequer Gideão não 300 homens super qualificados não Espírito de Deus como é que faz uma igreja pós ressurreição pós dia de Pentecoste ela se levanta contra um império romano e prega Jesus Cristo com muita ousadia qual que é a diferença desta igreja Espírito de Deus você está aqui hoje o Bob está Espírito de Deus você está aqui hoje sentadinho bonitinho arrumadinho não é porque você se arrumou ou você conquistou ou você fez chama-se Espírito de Deus você chegou nessa América não foi você que decidiu não foi você que te trouxe não foi a sua família não foi oportunidade de trabalho chama-se Espírito de Deus você está salvo Espírito de Deus você está curado Espírito de Deus você está caminhando Espírito de Deus você é casado Espírito de Deus você tem família Espírito de Deus você está com saúde Espírito de Deus ainda não recebeu mas o Espírito de Deus manda eu te dizer hoje de que ele é craque em levantar de fundo quando o Espírito se apodera você sai do normal você vai para o normal você sai do ordinário você vai para o extraordinário você sai do comum você vai para o incomum você está aí da rotina e você vai para a fé Espírito de Deus Espírito de Deus aqui a Bíblia fala que o Espírito se apoderou o Espírito se apoderou o que é se apoderar o que é se apoderar Breno vem aqui isso você mesmo Espírito se apoderar eu sou Espírito o seu Breno apoderou você viu o cara não segue o Espírito o Espírito não age assim você sabe porquê porque ele sabe que você não vai seguir não seguiu ainda cara sem o Espírito a gente fica meio lerdo a gente fica meio Eliabe fortinho alto ele abre três vezes esse Espírito se apoderar não é porque não dá o Espírito quer se apoderar apoderou não apoderou apoderou aqui ele olha para onde ele quer ainda está fácil me largar apoderar começa de joelho eu vou te transformar aleluia você não vai mais enxergar eu vou tomar poder de você aí quando eu falar para você levantar você vai levantar quando eu falar para você andar você vai andar porque a única visão que você tem é a minha os únicos passos disponíveis que você tem são os meus a única mão disponível é minha a única voz que você escuta é a minha porque eu te cobri com o meu sangue eu troquei a tua visão eu troquei a tua audição eu te apoderei com o meu Espírito e nunca se eu pular você pula se eu parar você para se eu vir para a esquerda você vem se eu vir para a direita você vem se eu falar abaixa você abaixa se eu falar levanta você levanta o Espírito de Deus se apodera ele não quer um pingo dos teus olhos para o mundo um pingo dos teus lábios para o mundo um pingo do teu coração para o mundo ele se apodera você sabe o que essa palavra no original apoderar significa obter sucesso obter sucesso só que ele fala assim se eu te largar você vira um Eliab e um Gessé para você ter sucesso não estou falando de dinheiro não para você ter sucesso como um crente eu tenho que te tomar isso me abraça de volta eu não te largo e você não me larga aperta muito não senão você machuca eu não te largo e daqui para frente porque fala assim dali em diante o Espírito de Deus se apoderou ah mas nós vamos andar junto de vez em quando você vai pisar no meu pé não tem problema eu estou te ensinando a andar comigo a enxergar como eu enxergo a viver como eu vivo eu estou te ensinando a ser obediente a se humilhar eu estou te ensinando a você ter paciência a você perseverar a você orar mais a você me buscar a você sentir a minha presença eu estou te ensinando a você ser cheio do meu Espírito eu estou te ensinando a você chegar no céu eu estou te ensinando a você ter uma mente de Cristo a você ter um coração segundo o coração de Deus eu estou te ensinando você é meu não é do mundo eu comprei você com o meu sangue eu comprei você com a minha morte com a minha vida coloquei você coloquei o meu Espírito dentro de você você acha que agora eu vou te largar? não nós vamos viver agarrado 24 horas por dia o Espírito de Deus está falando para algumas pessoas aqui eu preciso me apoderar da sua vida a tua visão não funciona a tua linha de pensamento não funciona a tua vontade não funciona o teu querer não funciona a Bíblia fala que daqui para frente o Espírito se apoderou de Davi Deus me deu essa mensagem no avião ontem é para nós aqui hoje no avião no avião olha que turma de pastor que você tem estava a pastora Natasha preparando a escola dominical e eu preparando a mensagem de hoje vem no avião tentei copiar a mensagem dela o que você está fazendo aí e Deus está falando para você hoje o meu Espírito o meu Espírito precisa se apoderar de você se você deixar hoje a tua vida nunca mais será a mesma chegou a hora chegou o momento do Espírito te dominar e você parar de tentar dominar o Espírito Davi passa por isso daqui presta atenção recebe uma unção de rei para aquele momento não estou falando aqui que ninguém que nós vamos ser rei nós só estamos recebendo o Espírito não é para ser rei de nada o Espírito de Deus se apodera de Davi você sabe o que acontece com Davi logo em seguida ele volta para o pasto Davi o Espírito chegou chegou talvez na cabeça dele ele ia sair de lá explodindo de vitória em vitória de conquista em conquista de reinado em reinado mas depois que o Espírito vem você vai voltar para o pasto é aqui aonde muitos crentes se perdem porque depois de receber o Espírito uma palavra profética a gente acha que logo em seguida vai tudo acontecer e Deus faz todo esse movimento um culto para ungir Davi logo depois do culto vai trabalhar moleque volta para o pasto você sabe aonde a gente comete um erro Deus tem chamada na tua vida tem não força ela acontecer o mais importante não é a chamada é o Espírito de Deus a chamada é a consequência de uma obediência ao Espírito de Deus e se o Espírito manda você voltar para o pasto mesmo depois de receber uma unção de rei volta para o pasto ele volta para lá lá no pasto ele aprende a ser humilde imagina a cabeça de um menino desse talvez a minha 17 anos de idade eu sou ungido para ser rei de Israel e estou aqui cuidando de ovelha cuidando de número 1 e número 2 de ovelha terminando o meu dia com as minhas sandálias sujas de pasto você sabe o que o Espírito de Deus está fazendo ali preparando o Espírito de Deus sabia que vinha um golias lá na frente no pasto eu vou te ensinar a lutar contra o urso e o leão o Espírito de Deus sabia que vinha um reino ali no pasto eu vou te ensinar a você ser humilde a você ser tranquilo a você saber esperar está cansando está cansando? está cansando? Espírito de Deus Zacarias falou assim nem por força nem por violência mas pelo meu Espírito você pode se colocar de pé eu não sei era não sei